E aí gente, melancia atômica no ar? Então olha só, como nós falamos no nosso primeiro vídeo nós vamos dar algumas dicas também, né? E a dica que eu vou dar pra vocês hoje é dessa descoberta que eu fiz Um dia eu estava com a minha sogra numa casa de material de construção e nós vimos essa bucha aqui e eu adoro uma limpeza Aí eu falei assim, vou levar para experimentar E assim, me gerou uma certa decepção essa bucha Sabe por quê? Uma esponja, né? Bucha e esponja É... porque eu achava que a minha casa era extremamente limpa Então eu limpo todos os dias, passo pano todos os dias, né? Só que quando eu passei essa bucha no chão me gerou uma certa decepção Por quê? Essa bucha aqui você não precisa usar produtos de limpeza Só basta você molhar a bucha Passar no lugar que você precisa remover a sujeira E depois passar um pano Então assim, é absurda a quantidade de sujeira que fica nos nossos pisos E a gente acha que quando a gente passa um paninho Tirou toda a sujeira, mas não tirou Eu vou fazer o teste pra vocês E vou mostrar pra vocês o quanto vale a pena É dessa marca aqui, Tecbond Mas esse Tecbond aí tá patrocinando o canal? Ah, vai patrocinar, né? E aí o que que acontece... Mostra, não, tira, deu plástico E aí o que que acontece? Aqui é uma embalagem que tem três esponjas Custa R$10, tá? Então três esponjas custam R$10, mas vale super a pena Só que assim, dependendo do espaço que você vai limpar Às vezes uma bucha só você gasta em uma limpeza Mas assim, por exemplo, pra tirar sujeira de parede Coisas manchadas Ela é sensacional Vale super a pena Então eu vou fazer o teste agora com vocês Então olha só Eu molhei um pouquinho a esponja Coloquei um pouquinho de água Não coloquei nenhum produto de limpeza Então vamos lá Vou aqui no chão Eu limpei Esse chão Hoje cedo Olha isso E olha, ele fica Você passa o pano Ele vai ficando com a cor diferente Por quê? Ele vai tirando Toda essa sujeira que está É, o encardido mesmo, né? Porque assim, você passa pano de chão Mas Acaba... Ó, tá vendo que aqui, ó É uma cola que derrubaram Quando colocaram E aí, ó, tá vendo a sujeira aqui, ó E aí, olha Você passa em cima dessa cola Olha como some as coisas Olha o caldão Olha o caldo que sai E assim, olhando Quem diria Que estaria tão sujo Assim Então eu deixo essa dica Olha aqui Deixo essa dica pra vocês Então assim, se você vai lavar Vai limpar Uma superfície muito Grande É... Com certeza você vai usar mais do que uma bucha dessa Mas assim, se você for pensar Custo-benefício, né? É... 3 buchas Mas você não vai estar utilizando Nenhum produto de limpeza É o seu look E... Água Tá? Então deixo essa dica pra vocês Nós encontramos em casa De materiais de construção É... E custa 10 reais Em alguns locais Que acaba custando um pouquinho mais Mas o máximo que eu achei O valor dessa bucha Acho que foi 11 reais Então assim Vale super a pena Tá? Então deixo essa dica pra vocês Quem usar Escreve aí pra gente Pra contar Como que foi a experiência Tá bom? O pessoal já deu like aí Dá o like Se inscreveu no canal Se inscreve no canal E nós agradecemos Os nossos patrocinadores Delícias da Tia Fabi Lola Produções E C.A. Despachante Um beijo pra vocês E boa experiência Com a Tecbond Espuma mágica Esponja mágica Patrocina nós Tecbond É, tem que patrocinar Valeu Tchau Tchau